Fala rapaziada, nós estamos no Jardim Arpoador Arpoador, Arpoador, Arpoador Arpoador Em Francisco Morata Rua 9, né Iu? Estamos aqui, ó Tem um terreno aqui construindo Olha aí Um terreno que arrancaram aqui pra construir Tem um busão aqui da Vesper Um abraço a todos aí Dando um rolê por São Paulo Hoje é domingo, né? Domingo não, hoje é quinta Véspera, não, hoje é feriado Caramba Corpus Christi O Iurinho tá aí atrás Jardim Arpoador Arpoador Arpoador, Arpoador, Arpoador Ah, não sei Francisco Morata Periferia é periferia Em qualquer lugar Gente boa, um abraço Arpoador 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 Arpoador